Vamos lá, vamos lá, vamos lá, esse daí foi um dos trailers que pediram pra dar uma olhada e dar uma analisada, e já vamos começar aqui direto, o nome desse jogo é Stray, e pra quem não sabe que jogo indie é esse, é um jogo pixelado onde você é um gato e você tá numa realidade cyberpunk, tá saindo muito jogo cyberpunk, impressionante, e aqui você já começa nessa viela, eu adoro esse tipo de luz florescente, meio azulada, eu não sei porquê, mas esse tipo de luz florescente azulada combina tão bem com jogos cyberpunk, ou com jogos, ou com, não jogos né, mas realidades, fotografia cyberpunk, e também com filmes policiais, acho que eu acostumei muito ver esse tipo de luz estourada em filmes policiais dos anos 80, e você tem aqui, olha que interessante, o ângulo que o diretor põe você aqui, não só é um ângulo, eu acho que não é nem o ângulo de um gato, isso aqui tá muito, tá muito alto pra ser um gato, mas ele te põe num ângulo aqui, em que você fica bem preso no meio, e veja, o corredor aqui ele vai fechando ali pro centro, o corredor aqui vai fechando ali pro centro da tela, ou seja, ele tá querendo que você olhe pra cá, e tem uma luz quente, alaranjada, aqui no fundo, e aqui pneus, sujeira, caminho destruído, um pouco de água, e um robô, tipo, sentado em cima de uma esteira, simbolizando um bêbado, né, isso aqui é meio que já pra te apresentar qual é a realidade que a gente tá entrando, o trailer não começaria com essa cena inicial, se ele não quisesse mostrar pra gente qual é a realidade, e qual é o clima de onde a gente tá chegando, e é interessante ver um robô num estado de abandono social, interessante né, um robô, como um mendigo, vocês lembram que eu falei que o jogo tá querendo que a gente olhe lá pro fundo, ele empurra a gente lá pro fundo, prestem atenção no que vai acontecer lá no fundo, ah lá, gatinho preto, muito bom isso aqui, todos os ângulos iniciais das duas primeiras cenas, olha aqui ó, é sempre apontando pra um ponto de conversão no centro da tela, mostrando espaços apertados, sempre muito escuro, e lá no final, uma luz, e novamente o gato passando, rest in peace humans, e um coraçãozinho, descansa em paz humanos, e aí outro robô, em estado de abandono social, se é que pode se dizer isso, mexendo aqui, numa, num latão de lixo, vai, e um gatinho ali, observando tudo, mais uma vez, uma luz fluorescente, tudo escuro, lá no fundo, uma luz mais forte, e aqui uma luz fluorescente, só que neste caso aqui, meio esverdeada. Muito bom o olhinho do gato brilhando, né, típico de felino. Repare como ele tá todo pichado, todo pichado. Uma coisa que eu achei curiosa também, que os robôs não tem problemas com os felinos, com os gatos. Aqui, por exemplo, ele tá passando, uma miadinha normal, tranquilo. Ele vem, para aqui na porta, dá uma miadinha, vem o outro robô, abre e deixa ele entrar. É curioso como os humanos são representados por robôs aqui, de maneira bem... Como é que eu vou dizer? Maneira bem crua, talvez? Veja, outro alley, como é que é? Um beco, né? Outro beco, todo sujo, imundo, né? Cheio de lixo. Mais paredes aqui, pichadas, com resto de cartaz, no escape, né, sem saída, sem escapatória. Garrafa. Ou seja, a representação de mais dois robôs à margem da sociedade, né, marginais. Uma statuinha aqui, de gato. E o nosso amiguinho, felino pretinho, vem aqui, tranquilinho. Mais um beco, mais um beco. Aqui, se eu não me engano, é um princípio. Isso aqui não tá completo, mas é como se fosse um esboço, um símbolo de anarquia incompleto. Outra luz, florescente, dessa vez rosa choque aqui. E outra vez, o cenário convergindo pra um ponto, lá no final, com uma luz mais quente. E você vê aqui, uma espécie de carruagem, né, uma carrocinha, seja lá o que for, pilotada por um robôzinho, com uma luz mais clara aqui. Outro robô sentado aqui, bebendo. Um robô meio mendigo, andando aqui. E aqui outro, sentado numa poltrona, olhando pra nada aqui, no meio de um beco sujo, fedorento. E o nosso amiguinho, felino. Você vê que ele tá até carregando alguma coisa nas costas agora. E veja só um detalhezinho aqui. A gente viu algumas coisas escritas em inglês antes. E aqui tá uma grafia que eu não sei que língua é essa. Não sei se é uma língua do robô, ou se é alguma língua que existe. Essa aqui me parece ser uma língua oriental. Mas essa língua aqui, não tenho ideia de o que seja. Talvez seja um idioma de robô mesmo. Eu não tô reconhecendo, pelo menos. Essa parte que eu achei muito foda. Porque eles não tão mostrando. O que eles tão mostrando os robôs fazendo são coisas bem mundanas. São coisas assim, bem básicas. Tem o mendigo. Tem o cara pilotando uma carrocinha de entrega ou de coleta de lixo. Tem o outro aqui que é como se fosse um cabeleireiro. Tem o vagabundo, o bêbado. Tem o marginal. Tem o cara que trabalha na cozinha. Talvez recolhendo os lixos da cozinha. Limpando pratos. E aqui o gatinho sobe na janela. Você vê aqui fotos. O que seriam cortes de cabelo, entre aspas, no cabeleireiro. Mas outra coisa. Porque ele tá mexendo aqui na cabeça desse outro robô. E aqui seria espuma, shampoo. E ele tá com um parafuso aqui. A roupinha de um barbeiro e tal. O relógio ali. O espelho pro outro robô se ver. Mais uma luz aqui. Estourada aqui. Já meio ciano. Ali aquela rosa choque que eu mostrei antes. O gatinho sobe aqui, olha e desce pra continuar. Mais um beco. E agora numa paralela aqui. Mais um robô. Uma latinha aqui esperando esmola. Enquanto os outros vão passando aqui. Sem nem prestar atenção nele. Tudo escuro. No centro da tela uma luz mais quente. Mais estourada. Visualmente. Esse jogo tá maravilhoso. Fora que você fica... Você fica curioso em saber. O que esse gato tá carregando as costas. Se ele é um bichano. Se ele é um android. E... Qual é a do jogo? Por que você controla o gato? Será que você vai andar pelas ruas e ver o dia a dia dos robôs? Mostrando uma coisa meio mundana, humana. E um androidezinho aqui, olha. O voador. Um robôzinho na androide. É uma... Como é que fala? Uma... Um dronezinho, né? Muita sujeira no chão. Muita, muita, muita sujeira. As pessoas passando aqui, olha. Robôs passando aqui fora de foco no... Grudado aqui com a tela. Os outros parados ali. Caixote aqui com... Esses caixotes, esse tipo de supermercado, né? Pra carregar coisas. Pra armazenar. Seja lá o que for. Garrafa de... Pode ser leite. Pode ser alguma coisa tóxica. Algum... Algum químico pra limpar chão. Pra limpar alguma coisa. Pode ser até uma garrafa de... De querosene, ou seja lá o que for. Máquinas de... Isso daqui simula esses... Esses vending machines, né? Que onde você pode comprar refrigerante. Salgado. Pacotinho de salgado, né? Docinho, chocolate e tal. Mais... Atividades mundanas. Aqui o camarada tem uma lojinha. Como se fosse uma quermessezinha. Mas é tudo lata de óleo. Lubrificante. Gravatinha borboleta. Tem aqui o colete. A camisa dobrada aqui na altura do cotovelo. Tudo bem mundanozinho. E aqui tá a expressão do humor dos robôs. Mais símbolo de anarquia por aqui. Mais dessa língua que eu não sei que língua é. Proibido felinos. E o gatinho tá aqui. As orelhinhas dele fora de foco. Observando essa cena. Muito bom. Muito lindo. Muito bem trabalhado. O cenário desse jogo, né não? Olha isso. Mais daquela carrocinha. Aqui tá o motorista. Pedindo, provavelmente. Ou esperando, observando o gato sair da frente. Outro camarada sentado aqui no beco. Aqui na ruela. Debaixo de uma luz fluorescente. Aí aqui, essas lâmpadas. Como é que eles chamam mesmo? Essas lanternas orientais, né? Lanternas japonesas. Repare o estilo de vestimenta dos robôs. Quando eles estão vestidos. Óbvio, nesse daqui não tá vestido. Mas repare. É tudo muito mundano. É tudo muito... É a sensação que eu vejo. Que a direção de fotografia desse jogo tá querendo passar. É um completo e total. É uma completa e total ligação nossa com a realidade deles. Então a gente olha isso aqui e a gente imediatamente reconhece isso aqui no mundo atual. Dá pra reconhecer. Pichação, descuido, amontoado de entulho, lixo, propaganda, essas ruazinhas. Tudo bem. Talvez esse cenário aqui não seja um cenário típico brasileiro. Seja um cenário mais comum de se ver nos Estados Unidos da vida. em Chinatown, em Chinatown, em Nova York, talvez no Japão, em Tóquio, ou mesmo em alguns lugares da China. Mas de qualquer forma, você olha esse cenário aqui. Você olha essa realidade e você consegue ver humanidade nisso aqui. Eu esqueci o nome dessa paradinha aqui, desses caixotes, mas isso daqui é bem comum você ver em supermercado e lojinhas. E o gatinho vai indo. E o robô tá só observando o gatinho. Ele vai subindo. Olha que interessante isso aqui. E o jogo vai te mostrando o que mais tem pra cima. O diretor vai te mostrando no trailer o que mais tem pra cima pra vocês verem. E a gente vai indo, vai indo, vai indo. E o gatinho chega aqui com... Muito bem feito esse gatinho. O miado dele é demais. Não tem como, cara. Eu adoro gato. Eu tô muito curioso pra saber qual é desse jogo. Muito, muito curioso mesmo. Eu não sei se isso daqui é uma cutscene. Provavelmente é uma cutscene. Quando nós estivermos controlando o jogo, duvido que o visual do felino seja esse aqui. Provavelmente vai ser pixelado. Se eu não estiver enganado, vai ser um jogo de pixel art. Agora, se esse aqui for o visual final do jogo. O que eu acho difícil. Vai ser, vai ser demais. Vai ser incrível. Vai ser um jogo, assim, visualmente falando, extremamente agradável. Apesar do incômodo da realidade dele. Foi uma análise de trailer mais curtinha. Mas me pediram pra dar uma olhada nesse trailer. Então, esse jogo Indie Stray tá no meu radar. Fica de indicação pra vocês. Um jogo bem bonitinho. E também bem interessante. Vai lá se saber do que se trata, né? Vamos ver o trailer aqui uma última vez. E finalizar o vídeo. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Aliás, eu acho que ele é exclusivo de Playstation. Eu acho. Ele é exclusivo. Então, com certeza... Opa, peraí, peraí, peraí. Ah, vai estar disponível pra... É por tempo limitado. Depois ele vai estar disponível pra PC. Vou até confirmar se eu já posso adicionar na lista de desejos ou não. É que a maioria desses jogos que eu falo com vocês, a maioria desses jogos que eu falo com vocês, eu adiciono na minha lista de desejos. São games que eu pretendo jogar. Com exceção do Elder Ring, que eu fiz análise recentemente, que inclusive tem o roteiro do J.R.R. Martin, do Game of Thrones. Não aquela série, os livros, né? A série, o roteiro era de outras pessoas. Mas o J.R.R. Martin está envolvido com a história do Elder Ring. Elden Ring. Ele também está envolvido, não é só ele, ele também. Mas eu... Esse Elder Ring particular, a princípio eu não vou jogar. Mas fora isso, a maioria dos trailers que eu analiso aqui são games que eu estou de olho. Que provavelmente eu vou comprar e eu vou jogar. E esse Stray, definitivamente, é um desses games. Pessoal, é isso. Esse foi mais curtinho, é um trailer rapidinho. Não tem muita coisa pra gente poder falar também, porque é um jogo que está bem misterioso ainda. Tem pouca coisa revelada. A não ser o fato de que a gente sabe que a gente vai controlar um gatinho. E que provavelmente ele vai ficar levando pacotes, né? Pedidos de um lugar pra outro. A princípio. Enquanto isso, vai vendo a vida dos robôs se desenrolando aos olhos dele. Mas é isso. Um abração pra vocês. Valeu. E até o próximo vídeo.